Olha que beleza isso aqui gente, é uma bromélia gente, olha que bonito isso, a gente tem algumas variedades de bromélia lá no site, não tenho a identificação delas tá, mas tem umas 3, 4 cores diferentes e essa daqui ó, parece que tinha alguém pintando uma parede e caiu tinta em cima, não parece gente? Que ela era vinho e derrubaram uma tinta verde em cima, muito bonita gente, muito bonita mesmo, sensacional e não é cara gente, é uma plantinha bem exótica, só uma pena a gente não saber a identificação dela, mas foi plantas assim tão bonitas que a gente viu lá no produtor, a gente acabou carregando mesmo sem saber a ideia, não é o nosso foco né, bromélia, mas eu achei bem bacaninha essa daqui ó, tá com o nome de bromélia vinho mesclada lá no site, Tem essa e tem algumas outras, tem uma que é verde e preto, plantas muito bacanas né, bem fácil de cultivar, ela é terrestre, gosta, pode tomar bastante luminosidade, sol uma parte do dia, vai muito bem tá?